E-2, D-2, D-2, D-2 E-2, D-2, D-2 E-2, D-2, 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 D-2 E com os deputados, a gente tem mais A gente tem mais Senhoras e senhores, os quatro anos mais famosos do Brasil, Presidente Helmholtz! E com os deputados, os quatro anos mais famosos do Brasil, Presidente Helmholtz! E com os deputados, os quatro anos mais famosos do Brasil, Presidente Helmholtz! E com os deputados, os quatro anos mais famosos do Brasil, Presidente Helmholtz! Tem outros instintos Que legal Se você tem a voz pela do teu treino Tentos 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 Amém. Amém.